Bom, hoje eu vou explicar aqui pra vocês como que faz pra você jogar um lobby com bots, jogar com bots aqui no jogo Fortnite, tá? Bom, pra você fazer isso, você vai precisar ter duas contas, a sua conta aí principal e uma conta nova, que você pode estar logando aí pelo PC ou pelo celular aí, tá? E você vai criar um lobby com essa conta nova, level 1, beleza? E aí, você vai entrar nessa conta nível 1 e vai chamar a sua conta principal pra jogar junto, tá? Essa conta nível 1 pode ser algum amigo seu, pode ser você mesmo jogando pelo celular, você mesmo jogando por um notebook, pelo PC, não importa, mas tem que ser uma conta nível 1, tá? E aí, nessa conta nível 1, você vai criar aqui o lobby e vai chamar a sua outra conta pra jogar. Essa conta nova, level 1, ela tem que ser o líder do lobby, tem que ter essa coroinha em cima do nome da conta nível 1, tá? Porque conta nível 1 até o 15 atualmente no Fortnite, ela é pareada contra bots aí, tá? Então, você pode entrar nessa partida com essa conta aí, level 1, e aí depois que você entrar na partida com os bots, você pode sair do jogo nessa conta nível 1, pra ela não ganhar experiência, pra ela sempre estar sendo pareada aí com bots, beleza? E depois que você acabar a partida na sua conta principal ali, você sai e faz de novo esse procedimento aí, pra você jogar contra bots. Se você não quiser fazer isso, quiser jogar contra bots, você pode escrever bot aqui, ó, no pesquisar do jogo, e tem alguns modos de bot aqui. Por exemplo, eu gosto de jogar esse modo aqui, se você tá jogando ali, você pode jogar com amigos, se você quiser, se você quiser, e fica vindo um monte de bot pra cima de você, pra você treinar. É, tem outros modos aqui também, ó, bots da Marvel, vários modos aqui, pra você jogar. Tem esse aqui, 99Bot Royale, você pode explorar todos, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí, e até mais.